proporcional, né? Não, é verdade. Coração grande e pau pequeno. Mas se o pinto pequeno, se for colocar na horizontal, tá tudo certo. Ela falou na vertical e horizontal o tamanho que ele é igual. Por exemplo, no meu caso, meu pé é enorme. É? É enorme. Quanto que você calça? 38. Mas você tem um pepecão, não? Mas Laricinha é pequenininha. Mão grande, pé grande e Laricinha pequenininha. E o Toba pequenininho também. Tem hora que ela fica meio na beira do rio. É só ela ficar meio ousada que ela começa. Sabe? Mas quando ela não tá ousada, ela é pequenininha. Mas é apertadinha. Repete a pergunta. Do Toba. O Toba também é apertado? Porque assim, se eu fosse te afrontar, eu nunca faria isso na minha vida. Tenho medo. Que aí você ia falar assim, pô, já botou no Toba? Ai, nossa, não senti nada. Eu ia falar, o seu Toba que é largo, não é o meu pinto que é pequeno. Não, é apertadinho e a mãe monja do pompluarismo. Ah, então nem isso ele poderia falar. Ah, meu Deus do céu. O cara era fraco mesmo, hein? O Toba é apertadinho e você não sentiu nada? É isso mesmo? Mas é realmente apertadinho? Ó, por exemplo, hoje de manhã, é por isso que eu tô feliz, soltinho, assim, né? Por quê? Eu já acordei levando uma lapada. Aí, uma ótima quinta-feira. Que TBT maravilhoso, hein? E foi TBT mesmo, né? Foi um TBT. E ela tomou no c... E ficou feliz, é isso. Você tomou no Toba um pouquinho antes do podcast. Isso. Gostoso. E tá feliz. É, a pessoa que tomou no cu e tá feliz. Eu tomei no cu hoje de outro jeito. E não tá feliz. Vocês viram esse corte? Dei o Toba e vi no podcast. Pessoal vai fazer, seus filha da puta. Não, é o tomando no c... rindo. Não tem no X-Vídeo, só tomando no c... É, eu. Que gostoso. Com o outro que com esse, eu quase chorei. Tá, tá. Ah, o de hoje era adotadão? Nossa Senhora. É, maluco? Faz uma edição aí na postagem e coloca a foto daquele cara do 365 dias, sabe? Sei, sei, o fortão lá, bonitão lá. Era do Netflix, né? Eu sempre falo com ele, não se ache. E ele não se acha. Ele realmente é um cara muito de boa, assim, tal, não sei o quê. Eu falo com ele, não se acha, mas tu é a cópia desse cara, velho. É, gostoso. Qual que é o 365 dias? Ah, é um bonitão lá, que é meio... tem cara de Lester Ophel. Foi um filme que viralizou, porque era de... tinha sexo pra caralho. E ele é gostosão, né? E viralizou porque a mulher é burra. Bonitão, é. Ah, o cara é um italiano. O cara é milionário, sequestrou a mulher. Se fosse eu no lugar dela, quando ele falasse assim, ah, você tem 365 dias, você ia apaixonar por mim. Eu falava, tudo isso, já tô apaixonado, meu amor. Porra, cadê o padre, né? E você tá pegando um cara que é parecido com esse daí? Não, não tô pegando. Ele só é um doce que, de vez em quando, quando, né... Ah, colou lá. Tem nada pra fazer, eu ligo, né? E além de tudo, o cara é roludo. Nossa senhora. Eu falo, cara. Ele é rico também? Na seleção natural, tem os caras... Não, ele é trabalhador. Que bom. Se ele fosse rico, nós já daríamos um pau nele. Tem que equilibrar o mundo. Ele é trabalhador. Isso já é um desequilíbrio. O cara ser bonito desse jeito, e pauzudo. Tá bom. Se ele fosse rico e 10 do Brasil na Copa, aí nós já matávamos ele. Aí, porra, ganhou o Mundial. Só que, mano, ó... Saca que você fez mancada com esse cara. Qual? Ele é trabalhador e quinta-feira de manhã, tá ele comendo... Tendo que compensar, trampo, tá caralho. Ele tá fazendo hora extra hoje. Padeiro ele não é. É, padeiro não, porque de manhã... Ou ele é vigilante à noite. Hoje ele é até meia-noite, porra. Eu não sacaneei com ele. A gente saiu... Nós saímos ontem, né, pra jantar, não sei o quê e tal. No Habibs, que ele é trabalhador. Exato. Deixa eu apagar meu easter do lugar que foi. E aí... E aí... Não dá, velho. E aí eu falei com ele, né, porque assim... Até então, desculpa, viu, vida? Mas eu estava na intenção só de jantar embora pra minha casa. Sim, sim. Mas ele é mais... Aí eu falei com ele, eu falei assim, não vai dar pra ir pra tua casa ou sei lá, alguma coisa do tipo, porque amanhã tem que acordar cedo, tem umas coisas pra resolver, depois vou pra Campinas à tarde, tal, tal. Aí ele, não, tudo bem, vou pra sua casa. Aí eu, tá. Beleza, pode ir. E ele com 300 brigadeiros vai rolar hoje. Não, eu falo que ele é trabalhador, mas assim, ele trabalha em horário flexível. Ele é Uber, então... Tá ele fazendo corrida até 5 minutos, né? Ele botou a meta, perdeu duas horas na merda. Parece comer um c***, comer um c***. Quem não faria isso? Valeu pelo c***. Prêmio maior do que ganhar no bingo É o nosso domingo Olhar pro céu e ver que ele tá lindo É o nosso domingo Final do dia e deitar sorrindo É o nosso domingo Feliz em ter você aqui comigo É o nosso domingo Prêmio maior do que ganhar no bingo É o nosso domingo É o nosso domingo